Um elevador pode levar 20 adultos ou 24 crianças. Tendo 15 adultos, quantas crianças podem entrar? Até 5, até 6, até 7, até 8? E aí, você consegue fazer esse exercício? Deixe um comentário para mim dizendo como que você fez e qual é a sua resposta. Agora, bora lá para a solução, pessoal. Muito tranquilo, tá? Como a capacidade dele é 20 adultos ou 24 crianças, então, supondo que A seja o peso de um adulto e C seja ali o peso de uma criança, a gente tem que 20A é igual a 24C. 24 adultos pesam a mesma coisa que 24 crianças. Deixa quieto por enquanto e vamos continuar. Olha, eu já tenho 15 adultos lá dentro, né? Como a capacidade é 20 adultos, significa que poderiam entrar aqui mais 5 adultos. Tá certo? Porque 15 mais 5 aqui vai dar 20. Só que a gente não quer saber quantos adultos caberiam, até mesmo porque seria muito fácil. A gente quer saber o seguinte, tendo esses 15 adultos, quantas crianças cabem, né? Então, 5 adultos equivalem a quantas crianças. É isso que eu preciso calcular. É muito tranquilo, né, pessoal, de fazer. Olha, 5 adultos. Eu quero saber, só que em peso de crianças, né? A gente isola o A aqui, ó. Passo 20 para o outro lado, vai ficar 24C dividido por 20, né? 24 dividido por 20, você vai simplificar, vai ficar 12 sobre 10, correto? 12 dividido por 10 é 1,2, né? Então, 1,2C. O A, portanto, é igual a 1,2C. A gente substitui aqui, ó. Tira o valor do A e coloca 1,2C. 5 vezes 1,2 vai dar 6. Então, ainda cabem 6 crianças, né? Até 6 crianças. Porque, claro, se você quiser botar só mais uma, pode. Só mais duas, pode. Mas o máximo vai até 6. Letra B aqui é a nossa resposta. Uma outra forma legal de fazer era por regrinha de 3. Sabe aquela regrinha de 3 básica? Também dá para resolver. Beleza? Tamo junto, pessoal. Espero que você tenha gostado. Antes de ir embora, entra aqui na descrição do vídeo. Clica no link para você ver para o meu grupo do Telegram. E também conhecer mais sobre os meus cursos. Valeu, pessoal. Tamo junto.